E aí gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje estamos aqui para pegar as novas skins Ivory Tower da Priesters e da Barmaid E elas estão aqui, não vão rolar para pegar Vamos lá, Barmaid adquirida com sucesso Equipar logo E agora a Priesters, que tal o puro suco do charme? Equipar logo A gente está muito bonita, né? Muito linda E agora, vamos colocar aqui na frente Eu gosto muito das skins Ivory Eu acho que elas são muito charmosinhas Então a gente vai ver elas no detalhe agora A Barmaid, vocês sabem que ela não mudou muito Mas olha, super combinou com o acessório S que eu tenho dela Gostei, gostei, gostei Gostei, mas não mudou muito, né? É a Luna Cachaceira Agora a Priesters Cadê a gatinha? Está aqui Olha, gente, ela de óculos Com glóizinho Ela é aquela aluna que acredita no Insigno Que ela faz previsões Ela é a bruxa A bruxa da turma Olha de brinco, gente Eu adorei Eu adorei realmente a skin da Priesters Eu não gostei muito da saia Mas... Da cintura pra cima eu amei mesmo Ela é toda mística, ela Enfim, gente Agora Fiquem com as gameplayzinhas Com as skins Que eu resolvi trazer junto Eu ia trazer separado Mas... No final eu resolvi trazer as duas Em um vídeo só, né? Deixem muitos likes no vídeo Comentem, compartilhem Se vocês conseguiram pegar essas skins Falem aí pra mim, né? O que vocês acharam dela E é isso aí, gente Se inscrevam no canal também Se ainda não for inscrito E agora Bora pras partidas E lá vamos nós De Priesters Eu tô com esse acessório A Que eu acho que super combina Com a skin Eu não sei se você tá ali Ou se ele tá ali Estou com medo Vamos ficar atento Ah, gente Eu deixei o som ligado Sabe aquelas musiquinhas de percepção? Vai tocar agora Na partida, tá? Ih, olha quem é O podre Deixa eu logo fazer um super portal Aqui Não sei se é Aquele que tá ali Que tá lá pra trás E é eu que tenho o tight Olha, super combinou as cores Eu amo quando tá tudo combinandinho Mas enfim, gente Eu coloquei o som ativo, tá? Então quando tiver perseguição Vai tocar musiquinha Talvez eu acho que vocês Fica menos monótono Fica menos monótono Onde é que será que ele tá? Eu vi ele comendo pra mim Eu tô escutando o babado O babado O babado Mas tipo assim Vira Jesus Agora ele cai Danja não é aqui Danja não é aqui Foi quebrar meu portal Não sei se ele tá me vendo Eu acho que tá Mas vamos lá Vamos tentar fazer alguma coisa Aham Vai achando que eu vou metendo a mão na Na coisa assim do Neida Tem outro portal ali, querido Ih Foi lá no post Eita porra Berê, tô chegando, cara Não vou te abandonar, não Tá, então tá Prioridades Ih, ele tá me vendo, hein Sai daí, Priso Eu tenho um portal E um sonho Porque assim, né Ele tá me vendo Eu não sei se ele foi De fato atrás do Priso Eu acho que foi Ok Tô chegando Postman Vamos Cagou na máquina Deixa eu ver Vou tentar mandar um portal Bére, aceita aí Gente Eita Tá praticamente Prime Deixa eu ir Deixa eu ir Deixa eu ir E aí, Bére E aí, Bére E aí, manézão Vai pro portal Vai pro portal Vai pro portal Vai pro portal Eita Tá Prime Jane Você tem que pedir o pop Ih, gente Eu caminhão do tamanho do mundo Passando Rápido Que eu tô atrasada Pra aula Caralho Não foi aqui Tudo Fazer vibes Porque eu sou estudante E mística E aí, Bére Caetou, hein Amigo Mas eu fiz todos os rescues Eita Eita Que tá dando merda Pra dia Quer ir lá, Bére? Quer segurar o empate? Nossa Ainda falta muito Pra Detention Vamos lá, né Vamos lá Fazer merda É a primeira cadeira Do Priso Ah, não é não É a segunda Estou louca Se pegar ele Eu sal Ou não, né Porque eu tô com Com um corvo até o cu Vai lá, Bére Que ele tá distraído Aqui comigo Vamos, querido Vamos, postman Não Mas não se mexe, querido Isso Tudo Deixa eu ver se consigo Fazer aquele portal Que atravessa aqui Nossa Vamos lá Ih Que tudo Joguei Meu Deus Arrasei na play O prisioneiro já morre E a gente vai escapar Pelo outro portão Mas a gente buscou Essa vitória, gay Foi tudo Amo E vamos De barmaid Agora Tá, onde tem Cypher Eu acho que se eu for pra cá Já vai ter gente Deixa eu ver se aqui é o basement É aqui mesmo Pra cá pra trás, né Eu esqueci Que eu equipei Na minha build A máquina quebrada Vamos ficar aqui, né Eita, porra Gente Eu gostei muito Dessa skin Porque ela combina Muito com esse acessório S dela Então Eu acho que eu vou usar Só esse skin A partir de agora Vocês sabem que eu gosto De ficar combinandinho E eu achei que Super combinou Mesmo o acessório Sendo um trambolhão Ih, gente Tá aqui, hein Eita Que ela já até brincou Foi triste Agora vai vir me perturbar Aham Calma Senta lá, Cláudia Eu acho que vai levar ela pro beijo Não Ih, tá me vendo Vai lá, Antifário Ou sei lá Quem Que tá aí Que eu já não vou conseguir decodificar Então, né Não vai, não Ai, tinha que ser Essa doida, velho Tinha que ser Essa menina Ela só faz merda Só faz merda Ela só salva os outros Depois da meia E o suporte que ela dá É do mais infeliz possível E essa Blory Queen Tá de morte rápida, gente Parabéns Foi só o farm Jogou Jogou o que sabe Porque é só isso Que sabe Ai, ai Ah, ela consegue sim Confio? Confio aí Que ela consegue? Eu não confio Ajudou Ajudou, viu, gata? Bom, aquela máquina lá Eu tinha começado Mas não adianta ir nela É perda de tempo Que ela tá lá Que se virem Ela tava de blink Trocou Nossa, já pode dar TP? Que isso? Isso Nossa, foi na antiquária Quer bebida, ô cão Chega Sai Sai da minha frente Ela achando que eu não tô vendo O que ela tá fazendo Misericórdia, gente Aham Jurou, viada Jurou Saiu de mim Ô calcinha dura Nossa, viada Nossa, viada Eu tô até surpreendida Comigo mesmo De barmaid Eu acho que eu tenho Jogado bem com ela Aí eu vou lá E não tem S na boca KKK Eu só não tenho Mais cajuína Acabou Meu Guaraná Jesus Agora só tem Pacalite Ela já deve estar quase Perto de um teu TP Tá, a outra falou Que a máquina tá primed Então eu vou sair daqui Vou pra um portão Eu quero sair viva, meu bem Ó, ela gastou espelho, hein Vai, pop Ainda tem o Dead Hard E uma cajuína Eu sei que a Dungeon Tá ali Na fábrica Caso ela dê TP Aqui O Dead Hard Não saiu Que delícia Vamos lá Vem essa imbecil Meu Deus Agora ela vai se fuder Não porque tinha macacão Bom, não vou me levantar tão cedo Lá vem ela Calma Vou ter que dar uma esperada Vai, gata Bate na cara dela Enfia esse pau no cu dela aí Tá, ela saiu fora Eu vou pro outro lado Eita Eu quero sair viva Eu não tô nem aí pra vocês Jogo em time É o caralho Vamos pro outro lado do mapa Eu não tenho nada pra ajudar vocês Uma tem macaco A outra tem uma vara Eu só tenho um Dead Hard Minha cerveja acabou E um sonho Eu já tô no portão Eu não tenho item Eu não tenho nada Nossa, ela tem 100% de vara Peraí O negócio aqui não demora muito pra eu pegar corvo Se eu achasse alguma coisa que me ajudasse no baú Seria bom Tipo uma seringa Uma flare Eu não acredito Nossa, mesmo que eu perca essa partida Por uma flare Eu vou postar essa partida Eu vou, gata Eu vou postar essa partida Só por causa dessa flare Calma Oi, querida Pois é Garota Eu tinha uma flare Meu Deus Gegê Cara E lá vamos nós Pelo menos eu tô aqui perto do barco E a Axi Baby E o basement não é aqui Quebrar logo essa jossa Ih, tá com o Prisoner Já moiou tudo Deixa eu ver Deixa eu mandar ali Acho que ele tá na check Seite aí, querido Tá de patroler? Gente O do Ney De um patroler no Com o Axi Baby Meu Deus Tá, tá vendo o Puppetier Se eu não me engano Eu tenho um jeito de descer aqui A menos que eu tenha o tirado Não dá Não dá Porque, enfim A vida é assim Vamos lá Nossa Me parece que eu tô indo mais pra trás do que pra frente Nessa bodega Nossa Isso ainda pegou Se fode eu, hein Porra aí, né Prisoner Dá mais pro presence pro Hunter Que tá pouco Você der mais Facilita mais ainda Acho que ele passou da meia É, passou Mas antes dava pra descer Aqui nessa porcaria de barco Ali na ponta Me rila aqui, querida Me rila aqui, desgraça Ai, ai Quatro ciphers Vai dar tudo certo Confia No processo Ele tá mudando Dois hits Ah, legal Ele tá vindo pra cá Legal, legal, legal Muito bom Eu não vou ficar aqui Eu vou lá pra cipher dele Aproveitar e quebrar essa porcaria aqui Que é sempre bom E ele colocou outra árvore lá Olha, qualquer coisa tem outra coisa ali, hein Querido Quebrar essa merda aqui Ai Não acredito nisso Eu não sei se ele sabe se eu tô aqui Tá, não tem fogo atrás de mim Tem um ali Meu Deus, velho A quantidade de fogo que tem aqui nessa jossa Que merda, cara Olha só isso Salvei Deixa eu ver se eu quebro essa jossa aqui Menu 1 Porque tá cheio Cadê a DMC? Será que vai trazer pra cá mesmo? Ou pior que vai Vamos, querido Vencer Ajuda ele aí, cara É Não deu certo Se liga que ele vai vir pra cá, hein Quebrei Nós ainda tem árvore, né Ainda tem árvore pra caralho Oxe Esse estravamento, hein Bom, não tem muito o que se faça Falta dois cyphers Ela passou da cypher que ela tava fazendo lá em cima Pra essa aqui Não tem muito o que faço Eu vou tentar pegar a dungeon Mas vai ser aquilo, né Só tentar Tá, pelo menos tem uma cypher ali pra eu encostar Eu sei, querida Mas Né Eu só não lembro se tá na dungeon Se a dungeon tá na rampa Ou na Enfim Ah, tá aqui Eu vou te salvar Mas tipo assim Pra não dizer que eu sou ruim Sai daqui Tá Então tá Olha ele vindo ali Ainda me fudiu por causa de você, querida Quebrar essa merda Quebrar essa merda aqui Eu não sei se ele sabe se ali tá Que aqui tá a dungeon Eu realmente não sei se ele sabe disso Se saiu dela Deixa eu ver se ela aceita aqui Ah, tá Então tá Eu já quebrei mais árvore do que não sei o que aqui nessa partida Ela volta pra cá Ah, gente E prolongando a partida É isso aí Sendo que a outra cypher melhorzinha tá lá na outra ponta Vamos ver como vai ser o desenrolar dessa história Do mistério Se eu conseguirei fugir Tá Derrubou ela Pegou ela Então eu acho que eu fujo Não sei Abre, caralho Tchau E lá vamos de nós de novo Eu e a minha nova man Tá, o Hunter já tá com o Seer Aparentemente Pelo que ele disse Ai, velho Que susto Esse verminho Não tem nenhuma vez Que eu não me assusto Com esse bicho estranho Esse verme maldito É sério Eu tinha que tirar o som Desses bichos do Seer E se entrega muito A posição de survival Barulho Até o barulho Que ele faz É estranho Tipo assim Quando Ele tá no No king Dos outros Presence Não sei se eu entendi Acho que é presence Agora quem que é o Hunter Hum A Hot Wheels Hum Ok Nossa Tá puxando, hein Tá puxando o jogo Cadê ele? Eu queria tentar Passar uma bebida pra ele Durante o kite Mas é melhor não me meter Porque o prospector já vai pra lá Porque ele falou que não ia Tá achando que ele vai tentar ajudar Ou não, né Às vezes não ajuda Eita, tá vindo pra cá? Não, tá subindo Tá com better Eu não entendi Tá todo mundo lá Eu vou ter que fazer a Minds Aqui Nossa, já até rilaram o Seer Na real Tá com better Ok Ok Vou falhando aqui de camarote Será que ele vem aqui? Ai, queria ajudar ele Ai, eu não consegui passar Ai, já tem fé Que horror Então tá, né Tentei ajudar Mas ele tá se virando bem Você ainda não tá de blink não? Porque até agora não deu um blink Que charme Arrasou Foi atrás dele Vem cá, vem Deixa eu te dar um negócio Toma Bebe aí Bebe aí Não deixa o diretor te pegar E aí, Seer Gente, eu gosto muito Desse acessório Da Barmaid Mas ainda acho Que o efeito Poderia ser meio que Permanente, sabe Pra um S Eu acho que deveria durar mais Ah, o better Tá numa sciper A 70% 89% Eu vou pra um Pra um portão, então Esse daqui tá soft Partidinha soft Eu gosto assim Botei a bebidinha de dash E aí, queridos O verminho flutuando Não dá não, hein, gay Não é bom tentar atirar Com a cara do Hunter Não é bom tentar atirar com a cara do Hunter, hein Fujam aí, garotos Cadela O ruim é que a Dandian não tá aqui, gay Ai, tá travando Nossa, velho Mas que travação do inferno Que saco isso, hein Tudo bem Eu morro, mas eles conseguem fugir Conseguem? Acho que sim É, tão todo mundo lá na porta Fazendo nada Fazendo vibes Não julgo Faria igual Mas fiz meu serviço Curei alguém E levei o Hunter do portão Não acredito Que tem gente Vindo aqui Fazer merda É, falta 10 segundos basicamente Pro Detention acabar Se todo mundo Me ajudar Vou até começar a pedir help Aqui Vamos ver Quem é aquilo ali É um prospector Eu acho que o Bery ainda tem O meu nome daquilo Bolinha E é isso É, morri Morri Foi tudo Vem, Bery Eu confio Todos por mim Ai Eita, caralho Meu Deus do céu Levantei Levantei e bebi Eita, que derrubou o Bery Eita, que estão entregando a partida Que isso Que isso Gente Meu Deus O que está acontecendo Era GG Gente Começou a dar tudo errado Deixa eu ver se eu levanto o Seer Deixa eu te rilar completamente É, ela não vai deixar de vir lá completamente Ah, deixa eu tentar chegar lá no Bery Vai, Bery Vai, Bery Vamos pro portão, Gage Ela está Ela está vindo atrás de mim Ela tem TP Jovens Ela tem TP dela, cara Prospector, joga um imã na boca dela Vai Isso, garoto Desviei de uma estátua Eu vou pro portão, gente Se eu consegui Ai, caramba, como ela chegou aqui tão rápido Que porra é essa? Como isso pegou em mim? Não sei Me ajuda, gay Me ajuda, caralho Meu Deus Ah, ele fugiu É Faleci Agora que você está na corriga Agora que você apisa, meu amigo Mas enfim Acho que acabou ficando elas por elas Me matou, mas não pegou mais ninguém Vamos ver É, fugiu os três Está ótimo Ai, ai Enfim, gente Essas foram as partidas Esse daqui foi um final com emoção E eu tinha acabado de falar Que tinha sido uma partidinha soft Mas enfim Eu espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de deixar o like Comentar, compartilhar E se inscrever no canal Se ainda não for inscrito É isso Até a próxima E tchau